Olá, bom dia! Já estamos no ar com o governo agora. A operação Covid-19 completa seis meses e os militares continuam atuando no combate à doença. Marinha, Exército e Aeronáutica contribuem em ações como o transporte aéreo de materiais de saúde, a distribuição de cestas básicas em campanhas de doação de sangue e na desinfecção de espaços públicos. As Forças Armadas transportaram quase 85 mil toneladas de mantimentos, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como comunidades quilombolas e indígenas por todo o país. Cerca de 63 mil cestas foram distribuídas às comunidades indígenas. A Caixa Econômica conclui hoje os pagamentos do FGTS emergencial para quase 5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações. O crédito do FGTS emergencial dos nascidos em dezembro cai hoje na poupança social digital, mas no primeiro momento ele só poderá ser usado em forma de débito. Para fazer o saque em dinheiro, é preciso esperar até o dia 14 de novembro. O valor do FGTS emergencial para cada trabalhador é de até R$ 1.045,00 de contas ativas ou inativas. E hoje também, a Caixa paga o auxílio emergencial extensão aos beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social UNIS final 3. 1 milhão e 600 mil pessoas têm direito a receber. Esse benefício foi aprovado no início de setembro. A Caixa vai pagar mais quatro parcelas de R$ 300,00, além das já pagas pelo programa. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje as cartas credenciais de cinco novos embaixadores estrangeiros. Nós vamos então ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Olá Glauco, bom dia para você. Olá Roberto, olá a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu nesta manhã o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E na sequência eles participaram de uma solenidade de apresentação de novos embaixadores indicados para trabalhar no Brasil. Dessa vez se apresentaram ao presidente Bolsonaro os embaixadores do Chipre, Uruguai, Paquistão, Índia e Emirados Árabes Unidos. E como parte do cerimonial, primeiro eles assinam um protocolo e depois na conversa em separado com o presidente, eles apresentam a chamada carta credencial, que é um documento que formaliza o novo cargo. Ao receber o documento, o presidente da república reconhece oficialmente o novo embaixador que passa a representar o país dele no Brasil em solenidades e audiência. Sr. Roberto. Tá certo Glauco. Obrigado pelas informações. Ótima tarde aí para você. Utilizar a ciência, a tecnologia e o conhecimento para recuperar áreas degradadas dos diversos biomas brasileiros. Esse é o objetivo do programa Regenera Brasil. Renovar a natureza, preservar a fauna e a flora e proteger a biodiversidade são os objetivos do programa Regenera Brasil. A utilização de ciência, a utilização de tecnologia, do conhecimento para analisar quais são as melhores técnicas, qual é a metodologia a ser utilizado para recuperação de áreas degradadas dos diversos biomas do Brasil. O Instituto Mata Atlântica vai contribuir com o programa utilizando técnicas científicas para ajudar nesse processo de regeneração de áreas degradadas. Vão desde um leque de você plantar mudas de árvores, de árvores diversificadas que ocorrem no local de preferência, até você simplesmente deixar a natureza fazer o seu papel, que é a chamada regeneração natural, às vezes simplesmente isolando uma área. Outro parceiro é o Museu Emílio Gildin, que está localizado na área oriental da Amazônia brasileira, onde se concentra o maior e mais antigo processo de desmatamento e vai avaliar uma região em Paragominas, no Pará. Paragominas reúne essas diferentes experiências, que são desde uma recuperação de uma área de floresta degradada, mas que ainda era floresta, mas que precisa ser melhor composta para melhor realizar os serviços ambientais. Até essas áreas que foram completamente degradadas, inclusive com o solo removido por conta da mineração. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!